O presidente americano, Donald Trump, disse que a retirada das tropas americanas do Iraque não seria bom para o país do Oriente Médio. Bem, acho que é a pior coisa que poderia acontecer ao Iraque. Se partirmos, isso significaria que o Irã teria uma posição muito maior, e o povo do Iraque não quer ver o Irã comandando o país. Então vamos ver como tudo funciona. Eu sei que vai dar certo para nós, porque em algum momento queremos ser capazes de sair. Queremos trazer nossos soldados de volta para casa. E direi que tivemos um tremendo apoio do povo do Iraque, apreciando o que fizemos. E eles não querem ver o Irã entrar no Iraque. Na segunda-feira, rumores sobre uma carta com orientações sobre uma possível saída das tropas americanas do Iraque foram negados. No último domingo, o parlamento iraquiano exigiu ao governo a expulsão das tropas. A decisão do parlamento iraquiano foi uma reação ao assassinato do general iraniano Kassem Soleimani, arquiteto da Estratégia do Irã no Oriente Médio, em um ataque cometido pelos Estados Unidos em Bagdá. Você olha o passado dele, ele foi chamado de monstro, e ele era um monstro. E ele não é mais um monstro, ele está morto. E isso é bom para muitos países. E ele estava planejando um grande ataque, e nós o paramos. Trump retirou sua ameaça de bombardear os tesouros culturais do Irã em uma eventual guerra bilateral.